E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Guto E na vida de hoje galera, estarei fazendo aí o Vale a Pena Jogar de Novo Do jogo Medalha de Home Vanguard De PS2 e PC Só que eu estou jogando no meu PS2 É, estarei fazendo o vídeo aí mostrando aí Falando algumas coisas sobre o jogo galera Eu joguei faz muito tempo que eu não joguei ele E eu tinha salvo na minha gravação aí Eu nem sei onde que eu parei Mas eu vou estar vendo isso aqui agora Aqui galera, minha gravação é essa aqui É Luiz Match É, então vamos nessa aí Vamos ver onde que eu parei na gravação Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo E quando eu jogava eu gostava demais do jogo galera É, a jogabilidade A história do jogo galera É muito boa mesmo Vamos aqui no Single Play Vamos continuar E aí eu parei aí né, nesse local aí Vamos logo Galera, lembrando que No momento galera Eu não vou estar postando vídeo maior de 5 minutos Primeiro por quê? Porque eu ainda não ganhei a licença Para pôr vídeo maior de 15 minutos Mas não quer dizer que eu Não posso pôr vídeo maior de 15 minutos Eu não posso pôr maior, quer dizer É porque às vezes vocês pensam que Minha licença até é vídeo de 15 minutos Mas só que eu vou Pôr de 5 minutos pra baixo Porque Demora demais enviar pro YouTube E só quando eu esqueci de ver os termos Às vezes vocês não devem ter nem entendido O que eu falei Falei muito errado Mas vamos assim Vamos aqui Vamos aqui Os caras estão atirando loucado aqui Deixa eu ver como é que joga aqui Deixa eu ver L1, R1 Pronto, já vem Tá pronto Tá na esquisita aqui Faz tempo dos jogos Ali estão uns caras loucão Ali, cara Quem disse que morre Correr pra cá Abaixar aqui Meu do céu Sai da minha frente, cara Sai, 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 sai Às vezes você joga uma granadinha O que joga funciona Caramba aqui é um lixo, cara É porque eu que é bobo E vê aquele cara que tava ali Já morreu, já morreu Se morreu, já morreu Vamos Vamos seguir Tem um cara bem aqui Tem um cara bem aqui Não deixa causar dano Como vocês podem ver O jogo é muito legal, galera A jogabilidade do jogo Os gráficos São bons pra Playstation 2 E também até PC Aqui eu vou tá pegando essa arma aqui Vai tá vindo muito Muitos guerreiros Se não me engano tem um medalha de honra Contra a história da guerra mundial Mas deve ser muito bom Cuidado, galera Vocês vão tá atirando ali E a vida tá ver nele Vai morrer direitinho Não morre direitinho Não morre direitinho Aqui, vamos direitinho Esse vídeo aqui não pode ficar muito grande Lembrando que eu não vou ter a forma de desmaiar 5 minutos mais Só depois que eu receber o seu nome Só quando a questão financeira Estiver melhor É de um lado, é do outro Atirando A última fase do jogo Esse jogo aqui Nunca teve pra mim ser Normalmente faz pra Playstation 1 Primeiro jogador que teve Nesse jogo aqui Com Playstation 1 Eu vou tá parando esse vídeo aqui Que é um vídeo de valha a pena jogar De novo mesmo Então eu vou tá ficando por aqui Até o próximo vídeo aí Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Pra tá avaliando aí Avaliem, comentem, favoritos Então até o próximo vídeo Até lá